Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do 7th to Die. Nesse episódio aqui a gente vai continuar a explorando aqui onde a gente estava. Vocês podem ver que está tudo quebrado aqui porque eu fiquei de noite, não na noite inteira, mas eu fiquei fazendo algum pouquinho de Toesmit, porque afinal aqui no deserto tem pedra. Ah, você tem pedra. É, porque eu quebrei isso aqui inteiro. Aquele lá de cima, esse aqui inteiro. E eu fiz essa clava aqui porque é um jeito bem fácil de você ganhar Blunt Weapons. Eu fiz um vídeo separado para isso já, tá? De como ganhar Blunt Weapons e outros skills rápido, né? Mas, basicamente, você pode fazer isso aqui. Você pega o bastão e vai batendo aqui. Só isso. Você pega o concreto, que é mais forte, né? E fica batendo aqui na parede, no concreto. Vocês vão ver que está subindo aqui. Olha lá. Subiu, 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 tá vendo? Vocês vão batendo desse jeito, que você vai ganhando level de Blunt Weapons, né? E você não precisa necessariamente, né? Como você está vendo aqui, você não precisa necessariamente ficar batendo nos zumbis, né? Para você treinar sua habilidade. Ou seja, é só você ficar arrebentando aqui a parede. Olha lá, Blunt Weapons subiu o level. Caso vocês não tenham visto a barrinha subir, né? Direito, né? E é isso aí. Vamos voltar, então, aonde a gente estava, que é procurar aqui a partezinha final, né? Não quero isso. Isso aqui eu quero muito. Vamos ver o que tem por aqui, né? Tem alguns itens aqui. Papel. Me fizeram uma pergunta sobre a Blunderbuzz, né? Por mensagem do YouTube aqui. Perguntaram se é bom. Olha, a Blunderbuzz, ela... O dano real dela, né? É causado, assim como qualquer arma, né? Pelo item, pela qualidade do item, principalmente, né? A qualidade que você está usando, né? E a qualidade do Blunderbuzz, ela depende do seu Weapons Meeting e do seu Guns Meeting, se não me engano, né? Ou seja, pra você, treine o Guns Meeting, né? E desse jeito que a gente está treinando aqui o Guns Meeting, que vocês já conhecem, né? Já estão carecas aí de saber. Treine o Guns Meeting, ganhe um pouquinho de Weapons Meeting, né? Que é só ficar graficando 500 mil clavas. E... Seja feliz. Basicamente, gira em torno disso mesmo. Sem... Não tem muita coisa. Susto. Deixa uma mulherzinha aí que vai chegar na gente aqui. Não vou dizer nunca, né? Mas vai chegar na gente aqui. E, a propósito, eu... De noite, né? Como disse, eu estava com um pouco de... Eu peguei bastante planta, né? Bastante plantinha aqui. Plant fibers. Pra gente treinar depois, né? Ficar também a noite inteira aí, sem fazer nada, né? Eu saí daqui do buraco lá e fui... Caçar... Socar o mato aí, a noite inteira, quase. E a gente foi umas 3 horas do... Socando o mato... A noite inteira aí. Beleza. 3 horas socando o mato que a gente, de verdade, vai entrar em torno disso. Pois é. Mais uma cola. E a gente vai transformar o Duck Tape, que vocês já conhecem que é muito importante, né? Que a gente já foi. Então, possivelmente, a gente já luteou, né? Aqui... Inteiro, né? Exatamente. Por aquele buraco que a gente entrou. Vocês podem perceber que eu realmente peguei toda a planta, né? Simplesmente porque... Olha aquele lado. Deixa eu botar isso aqui. Um hit, um hit, galera. Aí não tem gente desistir. Falar que isso aqui não é bom. Um hit. Beleza. Olha só. Tá vendo essa lagara aqui? Pois é. Agora olha esse aqui. Olha um pouquinho da diferença. Olha o que eu fiz a noite inteira. Fiquei socando o mato que vocês não tem ideia. Olha só isso aqui. E aqui tem um pouco de clay, né? Aqui, ó. Tem um pouquinho de clay aqui nesse lado. Mas olha o tanto de mato que eu soquei. Pois é. Caso vocês achem que eu usei código aí, né? Pra pegar essa grama. Olha aí a resposta. O quebrado aqui. Beleza. Beleza. E caso não, obrigado. Mas, não tem problema nenhum também duvidar. E isso aqui é inútil, tá? Isso aqui é LED. Isso aqui é lixo. Não serve pra nada. E vai ficar no chão. Que é um lixo. E aqui tem uns brass. O que eu quero? Adoraria ter, né? A gente tem um pouquinho a mais de transmitting. Talvez, né? Talvez. Já possamos fazer ferramentas que quebrem as coisas. Talvez. Talvez. Não. Não. Não quero isso. E vou dar scrap. E a gente pode quebrar esses... Esses... Sofás aqui, né? Já que a gente já tá coletando tudo logo. Já tá coletando o cloth logo, né? Vou quebrar tudo logo, então. Vamos... Vamos fazer legal. Vamos fazer bonito, então. Quebrar tudo. Se esqueçam das lanternas. Das lanternas. Das lanternas. Das lanternas. Das lanternas. Se você ver brass em um lugar, pode saber que vai ter brass nessa casa inteira. Pelo menos no andar. Pelo menos na parte superior da casa, lá que é lá em cima. Por exemplo, aqui. Nunca tem brass. Né? Opa, Deus. Das que eu vi, né? Nunca teve, né? Esse cowboy hat seria legal aqui no outro. Bom, você quer saber? Eu acho que eu vou ligar. Não, vai. Vamos deixar aí. Qualquer coisa tem aí o juice lá fora. E a gente vai acabar também nem usando. A gente não vai ficar nesse biome muito tempo, né? Porque aqui não tem nada. Claro, né? E... Ahn... Deve ter uma luz aqui. E eu joguei uma closet ou uma parede. Que poderia ter sido o último para jogar a cada dia alguma. Beleza. A gente já foi pra lá. Já foi pra cá. Porém, aqui deve ter alguma coisa aqui. Eu sei que eu coletei pela porta dessa vez, né? Que seria mais fácil. E... Não, tem problema. A gente tá ganhando mining skill. Não se esqueça. Ah, e eu também coletei algumas feathers de noite, né? Vocês podem ver que tem aqui, ó. Ó, tem um... Achei que isso aqui eu coletei. Coletei, ó. Bird nest, bird nest, bird nest, aqui ó. Tem bird nest pra tudo quanto é lado. Foi apenas esses aí que eu coletei, né? Com essa aqui. Tinha bastante concentradinho ali, né? Aí eu... De noite, né? Eu tava coletando mato e já aproveitei. E... Isarrapa ali, né? Vou matar esses nuis aí. Aqui tá o outro lado. Mold bread. Vocês já conhecem que isso aí você usa pra fazer antibióticos. E os antibióticos é o que vão salvar a sua vida. Se você não cuidar dela, né? Digamos assim, né? Apesar que a gente já tem dois... É, vamos... Não vou mais me preocupar com o mold bread, não é? Vou trocar aqui que a gente pode fazer a nossa minibike. Ficar great minibike. Por quê? Como assim great minibike? Vocês podem ver aqui em cima. Agora eu parei bem ela bem em cima do matinho. Great minibike aqui em cima. Velocidade, barulho que ela faz, defesa. Etc, tudo ali. E aí, gumbizão? Tchau, gumbizão. Tá fazendo a... Ó... A ponte que ele tá fazendo. É louco. Tem uma elasticidade monstra esse lugar aí. Literalmente monstra. Ha! É difícil. Piadinhas ruins é comigo mesmo. Vamos lá. Vou luteando aqui. Vou luteando. Vamo luteando. Vamo luteando. Vamo luteando. Geralmente tem panelas ali na... Nessas... Esses fulcões aí, né? E aqui é o quê? Aqui é Ed Metal. Ed Metal. Não quero nada daqui. Vamo lutear a parte de baixo. Vamo começar de baixo pra cima agora, né? Já estamos aqui embaixo mesmo. Quebrar a parede. E... Temos aqui... Uma... Cama. E o carinha aqui deve dar munição. Eu lembro que a gente já tem uma coisinha melhor... Ah, e por falar antes, a gente tem a nossa coisa na nossa moto, né? A nossa 44. No episódio passado a gente ganhou uma ponto 44. Ou... Habilidade de poder fazer, né? Um ponto 44. Que eu já vou comprar. A magna com um ponto 44 pra poder fazer munição. Isso aqui a gente... Já até pode levar. Isso aqui também. Só por isso que eu tô pegando. Shotgun. Vamo deixar tudo quietinho aí. Vamo juntar isso aqui só. A gente vai pegar de um barrel. Que a gente provavelmente já... É... Deve ter uma hunting rifle. Só com essas partes aqui melhores, né? Que a gente... Tem antes, né? Que a gente já tem na nossa casa, né? Por quê? Simplesmente porque a gente não tinha qual ele deu. Ou se tinha... A gente tinha pegado as peças bem antes do horário, né? Tem... Uma panela ali. Eu não sei quem faria primeiro no banheiro. A gente pode fazer aquele segredo de sempre. Tome isso aqui. Nosso boneco talvez vai ficar com vontade de banheiro, né? Mas não ficou. Que beleza. Então a gente vai embora. Porque se ele ficasse, ele tomasse as vitaminas. Curaria a desinteria. E a gente estaria bem novamente. Tem uma parede aqui. Tem duas lá. Então eu vou pra cá. Porque é muito mais rápido. Quebrar essas duas. Vê. E me poupa mais trabalho de forma geral, né? Preciso ficar... Craftando mais armas. Preciso ficar craftando mais itens. Preciso ficar craftando mais itens. Preciso ficar... Item... É só que você quebra os dois. Uma caixa. E temos... Um somente. Eu não quero. E... Preciso ter que fosse um papel, mas não é. Scavenging... Ahn... Papel. Agora é. 39, né? Nossa, o scavenging foi pra 39. E eu queria muito... Dumpar alguns pontos... É... Em... Em... Em scavenging, né? Pra subir. Precisa de quanto? 60. A gente tem 52 pontos. Eu... Acho que eu vou adumpar... Já tem um pulo enorme no loot. A qualidade. E... Agora nós temos qualidade de John no máximo. Maravilha, galera. Todos os itens agora serão... Excepcionais. Ou deverão ser, né? Excepcionais, né? E a gente pode começar a montar a nossa 44 aqui. Que a gente já tem as peças lá em casa. E... Isso é... Maravilhoso. A gente transforma. Transfere pra cá. E joga pra lá de novo a gasolina, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, mas... Ahn... Mas... Nada, aparentemente. Então... Vamos virar uma moto e vamos aqui... A próxima casinha. Essa casa aqui deveria ser... The Brass. Mas ela não é The Brass. Não foi gerada ali The Brass, né? Ahn... Isso daqui é bom, né? Mas eu... Vocês podem ver a qualidade. Isso daqui é a qualidade de 600, tá vendo? Que eu adianto. Isso daqui é a qualidade de 600, tá vendo? Isso daqui é a qualidade de 600, é a máxima, né? Vou ver aqui... Algodão eu não quero, apesar que ele vai ser do Sink. A gente pode pegar isso, transformar em Cloth. Que a gente vai ganhar Ladder... A gente vai ganhar Tailoring. Se não me engano, né? Aí ó... Ganha um pouquinho de Tailoring. E... É claro, né? A gente... E aqui a gente... Faz isso... Joga pra lá, né? E tasca esse negócio aí fora que não vai mais usar. E a partir de agora... Só vai vir coisa boa. Imposta na gente. Foi só coisa boa. Já temos Ladder aqui. Já temos Ladder aqui. Está aqui. Na verdade a gente não tinha, né? Mas agora já tem. E eu vou doopar isso aí também na nossa moto. E o outro juiz pra todo quanto é lado. Aqui a gente já tem... Temos um Wall Safe ali. Ó... Mais um 600, hein? Temos um Rupo aqui, ó. Calderão. No braço. Tá na perna dele. Eles ficam... Ajoelhados lá. Algumas vezes. Quando você dá na perna. Mesmo eles, né? Eles. E algumas vezes se eles não ficarem ajoelhados. Eles... Você pode até que mesmo quebrar a perna deles. Que isso é muito importante também, tá? E ajuda demais. Ó... Esse aqui não ouvi o som dessa aqui não. Na verdade eu ouvi o som da... Da... Aquelas unhas médicas, né? Mas... Olhei pra trás. Fui ver e... Dei de cara com outros. Não vi nada bem. Bastante... Bastante... É... Mel, né? Interessante. Dropando bastante mel. Que eu gosto. Que vocês já conhecem. Isso aqui é legal. Mas eu já tenho nível 400. Pra reparar... A... A... As ferramentas ali no... No... No level maior. Não adianta nada, né? Pelo menos... É... Não essa... Range, né? E esses wall safes aqui... Eles tem bastante chance. Pelo menos esses daqui de casa, né? Tem uma... Não grande, né? Mas tem uma chance de ter... Schematic também. E ter uma pistola. Por exemplo. Dessa vez... O Iron Dino foi bom. E... Um... Um rozinho... De pistola ali, né? Eu gosto de fazer assim, tá? Em que eu vou luteando... Eu olho em cima... Olho embaixo... E vou decorando o que que tem. Aí eu só volto dando... Uma passada inteira e já faço mais. Por exemplo. Tem dois canos ali. Tem uma água aqui. Ou seja. Tem uma água aqui. E dois canos aqui. Aí eu só faço isso muito mais rápido. E aqui eu sei que tem uma água. Beleza? Beleza. Aqui temos isso daqui. Que é... Stag Party Challenge. Challenge aí, né? Um desafio de você matar... É... Os Stags. Aqui que são os Stags? Que são os viadinhos. Aqui é a escada. Aqui geralmente tem um Pop de Breath. Nossa. Tem um Pop de Breath ali, né? Vou pegar o ovo só. Porque eu já tenho ovo. Um frame... Maravilhoso. Não muito bom. Mas não deixa de ser um frame. E aqui em cima eu acho que deve ter mais uma Wall Safe. Se não... Exatamente. Wall Safe não, né? Uma Gun Safe. E aí está. Essa... Essa... A Luz que está aí em cima, né? Daqui do lado. Deveria... Não é... Nunca é Breast, né? Pelo menos eu nunca vi Breast. Mas ela deveria ser naquela parte que eu disse. Ahn... Pistola. E deveria ser aqui, ó. Essa... Tipo, como se fosse essa... Essa lanterna de parede aí. Deveria estar ali. Bem no meio ali. Mas, tudo bem. Não tem problema. E aqui a gente já pegou, né? Então, vamos sair fora daqui. De preferência, né? Sair fora. Porque sair pra dentro não dá, né? Ali não tem nada. E... A nossa moto provavelmente está... Ali naquele lado ali, né? Ali, né? Olha ela ali. Beleza. Então, vamos... Já terminamos esse lugar. Então, vamos até aqui. Nessa casa aqui. Não me lembro de ter visto. Ou talvez eu tenha visto. Mas, não sei. De olho assim. Eu não gosto de comprar. Quarta carinha. E... Duas carinhas já são nossas. E... Essas penas todas aí, né? O Leather eu vou deixar ali. Porque eu não preciso ficar carregando o Leather. Apesar que ele é... Eu não sei porque eu estou carregando o Bullet Casing, né? Mas... A gente acha bem mais Leather que o Bullet Casing. Não tem problema. Não tem problema. Uma backpack. Com bastante coisa. Uma ação led-off. Nível... 459. Que já é bem melhor que a gente já tem na nossa casa. Uma hunting knife aqui. Um pouquinho legal, mas a gente já tem melhor. E... Devemos não esquecer. Desse corpinho que tem aqui em baixo. Que assim... Vocês perceberam já que eu deveria ter uma Wall Safety. Mas como essa casa não é de Brass. Não tem... Não tem... É... 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 Não tem a... Wall Safety. Não que seja... Não que isso seja o fator, tá? Ah... Já tem uma melhor. Claro. Beleza. Ah... Vamos continuar aqui. E... Temos mais isso aqui. E... Só. Beleza. Incrível. As coisas voam aqui. Algumas, né? As coisas que eu quero que voam, não voam. Fazer uma base flutuante não... A base não flutuou não. Por que que eu to fazendo isso bem agora? Não sei. Tá me dando um treco. Vou quebrar... Vou limpar essa... Essa... Aqui. E não. Eu não tenho problemas com relação a faxina. Ahn... Bom. Vai jogar pra fora mesmo. E vamos lá. Eu queria na verdade juntar stack nisso aqui. Um urso. Não. Um urso. Um urso. Um urso. Um urso. Um urso. Ah, mas não pode negar. Não pode negar. Vai. Parece um pouco. As costas do urso. Ou não, né? Um urso. Que? Não? Ah, vá. Parecia assim. Vai. Vem falar pra mim que não parecia. Não que parecia assim. Eu sei que você também achou que fosse um urso. Agora tá falando. Ah... É... Tá falando que mentira. Ah, vá. Eu sei. É mentira. Mentira. Ó, essa camisa aqui é melhor, né? É melhor, mas tem mais insolação. E eu não quero insolação, porque a gente tá no deserto. Aqui temos quatro canos ali. Isso aqui a gente não tem. Eu quero a água contaminada ali, né? Um cooking pot. Dois cooking pots. Ó, vai dar uma boa beleza ali, né? A gente pode fazer o seguinte. Vamos jogar isso aqui. Crap. Na verdade não, né? Na verdade não, né? Eles estão dando até um ferro a mais ali até. Uma água ali. Nada ali. E... 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 Isso aqui eu posso... E a água vai ficar. Eu faço isso. Desculpa se eu tô sendo um pouco rápido. Ou... Desculpa se eu tô sendo um pouco lento, né? Veneno da pessoa, né? Mas... Essa é a minha velocidade padrão. É ó. Pelo menos... Quase o máximo que eu consigo, né? Tchau. Vocês podem ver que até os itens bobos ali já estão... É... Vindo melhor, né? Short shot. A gente já tem uma short shot. Boa. Aqui, né? Tudo acima de 431. Beleza. Agora a gente tá mais fácil de quebrar essas... Essas paredes aqui, né? Que vai quebrando... O... O lado, né? Como a gente fazia antes. Eu quero transformar isso em cloth. A gente vai ganhar um pouco de tailoring. Tem outro skill que ninguém dá atenção. Por quê? Porque ninguém usa as coisas de fiber, né? Que nem a gente tá usando. Ou seja, já somos diferentes. Não posso garantir que são melhores que as armaduras. Que na verdade... Não importa, né? Perdi o avistir por cima. Por exemplo, a armadura... O chest velho em cima, né? Aí, por favor, a gente deveria estar usando alguma... Proteção, né? Porque se algum zumbi pegar a gente... A gente está perfeito. Beleza. Tem mais uma coisa flutuante ali... Que geralmente... Que... É... Aqui ou ali. Nossa... Podia jurar que fosse um... Veado ali nessa frente. Mas não era. Vocês podem pular aqui, ó. Um pouquinho de... Hardcore Parkour aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Mas eu geralmente gosto de quebrar a porta. Então eu vou quebrar. Ou eu vou abrir, no caso não. Ele está aberto. Olha só isso aqui. Olha aqui, olha aqui. Que maravilha que é. O... Tem uns Kevin Jim alto. E... O... O... Nossa, já achamos coisas melhores. Vou pegar aqui de novo. E... Uma mecha de vitamina. E ganhamos mais um pouquinho de wellness. Ahn... Definitivamente eu vou pegar isso. Vou dar tchau pra aquilo. Prontinho Royal. A gente está fazendo nossas armas agora, hein? Caso vocês já não tenham percebido... Boa. A gente só vai começar a arranjar a arma mesmo depois do... Seu level... É... 60 de scavenging. E... Quality Joe level 3. Por que? Porque vocês já estão vendo agora. Que a gente já está... Achando, né? Coisas perfeitas aí, né? Isso aqui não. E... Isso aqui também. Não. Eu cliquei no repair ali. Não. Tem o menor problema. A gente vai desfazer e... O que tem aqui. Tem uma lanterna aqui. Pou. Beleza. E como vocês sabem. A gente está em uma casa de credo. Eu não tinha visto até... Encontrar essa... Tornilha aí, né? Aqui. Que temos aqui no banheiro. Nada além da água, né? Que eu não... Que eu não recomendo ninguém tomar isso aí. Na vida real, né? Claro. Peguemos um... Mining skill ali. Opa. Temos cachorros, hein? Temos cachorros. Eu podia jurar que eu ouvi cachorro. Eu dei um susto aqui atrás. Até os batimentos cardíacos subiram aqui pra mim. Jesus. Eu podia jurar que eu ouvi cachorro. Ah, eu ouvi cachorro sim. Tem cachorro em algum lugar aí. Parece que eles estão aqui embaixo. Acho que eles vão subir agora. Que agora eles se sentiram. Tem data tomada. A capacidade da porta. Ele não é um só, não, hein? São dois. Ele vai tentar achar algum outro cara agora. Tô esperando tirar aquele copo. Ai, meu Deus. Que tensão. Olha porque que a marreta é boa. Uma marretadinha. E o cachorro vai pro chão. Atacando alguma coisa. Tem mais um aqui do lado ali no máximo. Mas, galera. Esse episódio fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de deixar o seu curtir. E é isso aí. Falou. Valeu. Um abraço. E fui. Até o próximo vídeo em que a gente vai tentar pegar esses cachorros aqui. Ou eles que vão pegar a gente, hein? Vamos lá. Falou. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.